O que que mais vende? Você começa ali com os produtos que mais vende, né? Ah, vou fazer arranjo de mesa? O que que eu vou precisar comprar primeiro? O que que eu falo sempre pra você comprar primeiro? O que vende mais, que é o clássico, né? Os arranjos de centro de mesa, os de centro de mesa de jantar. Aí, o que que você vai comprar? O vidro, você não precisa investir muito. Ah, o que que vai comprar primeiro? É uma base de vidro, é as folhas que eu vou usar. Ah, então tem que ter a base, tem que ter o verde sempre pra fazer o acabamento. Tem que ter aqui a casquinha argila pra montar os complementos ok. As orquídeas brancas não tem erro, orquídeas de qualquer cor não tem erro. As neutras, né? Os tons pastel encaixam muito bem na decoração. Os complementos, gente, os galhos emborrachados, os complementos pra dar aquele charme, a diferença do meu arranjo. Porque os meus arranjos sempre tem um toque, um detalhe diferente. Não é aquele arranjo comum que você encontra em todo lugar. Ele sempre tem um detalhe diferente. Então, aí você já vai entender que você não precisa muitos materiais pra começar com a temporada do dia a dia, né? E aí